As vésperas da Copa, um bom lugar para visitar e entrar no clima é o Museu Nacional do Calçado, no Campus 1 da Fevale, que está com uma exposição especial. Para os apaixonados por futebol, este é um lugar sagrado. Cinco jogadores que participaram de Copas têm seus aparatos na exposição. As chuteiras de Everaldo, Tafarel, Totti e Ronaldinho, além do uniforme de Falcão. Para reunir todo esse material, foi preciso muita persistência. Esse material começou a ser reunido, na verdade, em 2000, logo que o museu abriu. A primeira doação que nós recebemos de famosos foi do Ronaldinho. A partir daí, essas coisas são guardadas e sempre que havia a possibilidade de a gente encontrar com alguém de renome nacional, principalmente do futebol, a gente ia atrás. Outra coisa que se faz é a pesquisa, para, por exemplo, colocar todos os estádios onde a Copa do Mundo vai ocorrer. Porque aí, quando as pessoas vêm, elas podem ter uma ideia de qual é o continente onde isso está acontecendo, como é este país, quais são os estádios, quem é o mascote. Então, a gente dá uma visão geral de tudo o que vai acontecer durante esta Copa. A média de visitas está superando as expectativas. A exposição recebe de dois a três grupos por dia. As pessoas, quando entram, elas ficam, parece que, felizes, porque elas estão vendo o país delas representado e veem também chuteiras que, de outra forma, elas não veriam. Então, agora, vamos atrás de outros que estão na Copa hoje para que, numa próxima Copa, a gente possa mostrar mais. Uma turma do SESI visitou o museu e, segundo eles, realmente o clima de Copa está no ar. Eu cheguei aqui esperando ver coisas antigas, calçados antigos, mas chega aqui, um clima de Copa, realmente. E achei bem legal essa... não retratar um museu apenas com coisas velhas, mas coisas velhas de importância, mas sim coisas novas que valorizam muitas coisas. O clima da Copa é muito importante, né? Que a gente se ambientalizou aqui, né? Com a África do Sul, muitas coisas da cultura a gente não sabia também, né? Foi bem interessante. Ainda dá tempo de conferir a amostra antes da Copa. A visita é gratuita. O museu fica aberto de segunda a sábado. Informações pelo telefone 3584-7101. O museu fica aberto de segunda a sábado.